A câmera não escuta, a câmera tá surda, gente Porra dessa capinha, dessa câmera aqui, não deixa você escutar o barulho da mão Tá piscando, aperte o play, boda Tá pagando, rapaziada Porra que o mosquito cagou na minha cara aqui, ó Dá pra ver isso, tá destacando aqui Eu vi tudo de cima da piscina de lá por baixo Viajei muito 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 Vou ver se eu acho aqui, galera Que eu sou meio apagado em localização Rapaziada, eu tenho quase certeza que é pra ali Eu vou lá Quase certeza absoluta que é pra ali E eu tô viajando aqui Babador, porra Eu tô aqui perto, eu tô aqui perto, aqui perto aonde, ó Parece que é pra lá que eu tô aqui, né? Parece que é o lugarzinho vermelho Se não for, não é não, tá fechado É em outro lugar Eu tô vendo ninguém, meu amigo Quase coisa Acho que eles já me ouviram Uma altura dessa do campeonato Malucinho ali no joque Viciado Ih, rapaz, lá Do outro lado Só ir ali direto, tem que entrar Tava no rumo certo, só que eu me dizia ele que eu me deu certo Eu passei e foi direto, foi? Eu passei Caralho, ele foi nada E eu aqui, esse bicho tá lá perto do Pedro Eu passei direto Ele tá no ônibus, é? Tá na saveta? Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá